Música Nas montanhas mais altas, nas profundezas dos oceanos, nos desertos escaldantes, nas calotas polares, debaixo da terra, nas copas das árvores, na mata fechada, no jardim de casa. A vida está sempre presente nas mais variadas e exuberantes formas. Seres adaptados ao meio onde vivem e que estabelecem relações entre si. O corpo da abelha se encaixa perfeitamente ao formato da flor. Enquanto se alimenta, o pólen gruda no seu abdômen e ela o leva para a outra flor que visita. Os macacos que vivem nas copas das florestas se penduram nos galhos com suas caudas. O bico do beija-flor fino e comprido alcança com facilidade o néctar no interior das flores tubulares. Os cactos sobrevivem à seca. Além de acumularem água no caule, seus espinhos são folhas modificadas que evitam a perda de água. Você já parou para pensar como surgiram tantas espécies diferentes? Será que essas espécies sempre foram do mesmo jeito que são hoje? E se o ambiente mudar? O que acontece com essas espécies tão bem adaptadas? Essas perguntas sempre entregaram cientistas. E em 1858, Charles Darwin e Alfred Wallace demonstraram uma explicação para a origem das espécies que é válida até os dias de hoje. A Origem das Espécies é um livro extremamente importante. Darwin reuniu informações das mais variadas fontes. Olhando o fóssil, olhando a embriologia dos seres vivos, olhando a geografia dos seres vivos, aonde que os diferentes espécies estão. E ele juntou tudo isso no argumento para sustentar a seguinte ideia. Todos os seres vivos que existem hoje são aparentados uns aos outros. E eles descendem de seres vivos que existiram no passado. A teoria da evolução reúne uma série de evidências que a torna irrefutável até os dias de hoje. Uma de suas principais se deu por meio do estudo dos fósseis. Essa palavra deriva do termo latino fóssilis e significa ser desenterrado. Fósseis são restos e vestígios de animais, plantas e outros seres vivos que se conservaram de uma maneira natural ao longo de milhões e até bilhões de anos. O trabalho dos paleontólogos é descobrir e estudar esses registros arqueológicos que são encontrados no solo e subsolo da Terra. Fomos no oeste de São Paulo e encontramos fósseis de uma pequena ave. Esses ossos aqui seriam as aves conhecidas mais antigas do Brasil e talvez até da América do Sul. Pelo terreno coletado, pela morfologia dela comparada com outras aves fósseis do mundo todo, essas aves têm aproximadamente 110, 120 milhões de anos. Este osso que está aqui parece tão antigo, carbonizado, preto e tal, mas esse osso é relativamente recente. É um osso que não deve ter mais do que 15 mil anos. Este dente é um dente de mastodonte. É um tipo de elefante que existiu aqui na América do Sul e aqui no Brasil e esse prossegue do Nordeste. Quando se cai num terreno adequado à fossilização, então eles são fossilizados. E quanto mais tempo ele ficar preservado como osso, ele pode ser substituído quimicamente. Aqui não temos mais osso quimicamente falando. Ele virou tudo mineral. Porém, microscopicamente, conserva ainda a estrutura de um osso, que o mineral vai substituindo o tecido orgânico lentamente e mantém a forma, inclusive, a nível microscópico. Depois de encontrado, o fóssil é estudado para se determinar a idade, a forma do corpo e a estrutura óssea. Ou seja, as informações necessárias para se reproduzir um animal por inteiro, como esse. O professor Herculano está trabalhando em um talbatério. O talbatério é o mamífero mais comum entre os fósseis que coletamos aqui na bacia. Jamais encontramos um indivíduo completo. Encontramos dentes, fragmentos de crânio, de mandíbula, de coluna, de costelas, de todos os membros, de todos os ossos, praticamente. Hoje nós temos uma ideia, mais ou menos, de como era o corpo inteiro desse mamífero. Então, o crânio vai ser reconstruído aqui e nós vamos buscar a forma que ele tinha, tanto no focinho, no nariz, na abertura do olho, no encaixe da mandíbula, tudo o máximo que a gente puder conseguir de realidade. E sobre a evolução das espécies? O que esses fósseis podem nos dizer? Eles podem nos dar indícios de parentesco entre os seres vivos já extintos e os atuais. Durante sua viagem pela América do Sul, ao passar pela Argentina, na praia de Punta Alta, Darwin encontrou fósseis de uma preguiça gigante. Notou as semelhanças do animal pré-histórico com as espécies de preguiça que ele havia visto. Para Darwin, isso foi uma forte evidência de que as espécies mudam ao longo dos tempos. Ele desenvolveu as ideias sobre como essa mudança evolutiva ocorre. Isso foi basicamente a ideia da seleção natural. A seleção natural é um mecanismo que explica como ocorrem mudanças ao longo do tempo. Se diversas espécies podem ter o mesmo ancestral, isso significa que, por mais diferentes que possam parecer, elas devem ter semelhanças anatômicas entre elas. Essas semelhanças morfológicas e funcionais são mais uma evidência da evolução. O nosso próprio corpo, por exemplo. O corpo humano guarda evidências da evolução biológica e de nosso parentesco com outras espécies. Os nossos braços. À primeira vista, não tem nada de parecido com as asas de uma gaivota, ou as patas dianteiras de um cavalo, ou ainda mais, as nadadeiras de um golfinho. Mas, por incrível que pareça, esses órgãos têm a mesma origem embrionária. Ou seja, derivam do mesmo tipo de célula do embrião, antes delas começarem a se transformar nos tecidos e órgãos que vão constituir o ser vivo. São considerados órgãos homólogos e indicam que nós, os golfinhos, as gaivotas e os cavalos, somos todos descendentes de um ancestral comum. Examinando melhor e comparando essas estruturas, notamos que, embora tenham formatos diferentes, possuem o mesmo conjunto de ossos e de musculatura. Os órgãos homólogos são as diferentes formas que a gente vê nos seres vivos hoje, que representam variações a partir de uma estrutura comum. Se você olha atentamente os ossos que compõem cada uma dessas estruturas, você vai ver que, na verdade, são essencialmente os mesmos ossos que estão presentes em cada um deles. Só que modificados. Existia um órgão no passado e ele sofreu modificações evolutivas, originando os três diferentes tipos que a gente vê hoje, asas, nadadeiras e braços. O processo evolutivo é que explica cada um desses três tipos de modificação que ocorreu ao longo do tempo. A evolução consiste em alterar coisas que já existiam. Já existia um repertório de ossos, de tecidos, para montar um tipo de braço. Ele foi modificado para exercer diferentes funções. Mas como se dá o processo da evolução? Como diferentes adaptações se fixam a uma população a ponto de gerar uma nova espécie? Para explicar esse processo, a teoria de Darwin Wallace lança duas ideias fundamentais, variabilidade e seleção natural. A seleção natural é baseada em umas premissas muito simples, mas ela explica coisas fascinantes. Quais são as premissas simples? A primeira premissa é de que existe variação nos seres vivos. Por exemplo, tem bichos que são maiores, outros que são menores, uns que têm pelagem mais escura e outros que têm pelagem mais clara. Outra premissa importante é que parte dessa variação é herdável, ou seja, é transmitida dos pais para os filhos. Pais com pelagem escura tendem a ter filhos com pelagem mais escura. Pais maiores tendem a ter filhos com tamanhos maiores. Tem uma base genética associada a esses traços e ela é transmitida dos pais para os filhos. A outra premissa importante é que alguma dessas características influencia a chance dos indivíduos sobreviverem e reproduzirem. Vamos imaginar que a pelagem escura protege o organismo de predadores, que torna ele mais difícil de enxergar, porque ele habita um solo que é bastante escuro. Se eles sobrevivem mais, significa que eles têm mais oportunidade de ter filhos. Se eles têm mais filhos e eles transmitem para os filhos a base genética para a pelagem escura, isso quer dizer que na geração subsequente a pelagem escura vai se tornar mais comum. Por contrapartida, nessa mesma população, os indivíduos que têm pelo claro, eles são mais predados, vamos supor. Eles sobrevivem menos. Eles vão ter menos filhos. Então, a cada geração vão nascendo menos e menos filhos com a pelagem clara. A seleção natural é um processo que explica como mudanças evolutivas podem ocorrer. Uma outra evidência da evolução é a existência de órgãos vestigiais. Se existem órgãos que se desenvolveram e desempenham um papel essencial na sobrevivência de determinadas espécies, existem outros que atrofiaram e perderam suas funções. São os chamados órgãos vestigiais. Nós mesmos, seres humanos, possuímos alguns desses órgãos também. Um exemplo é o nosso cóccix, um pequeno osso na parte inferior da coluna vertebral, um vestígio da cauda dos nossos antepassados. Se a gente olha uma cobra, uma cobra não tem patas. Mas se você dissecar ela com cuidado, você vai ver que naquela região onde você imaginaria que ela teria patas, você vai encontrar uns ossinhos muito pequenininhos que são muito parecidos, uma versão miniaturizada daqueles ossos que constituem a bacia de um lagarto aonde se ligam os ossos do braço e da pata. O que isso sugere? Isso sugere que a cobra, apesar de ela não ter patas, ela descende de um ancestral comum que no passado existiu e tinha patas. Ela perdeu as patas, mas ela não perdeu ela por completo. Ela ainda retém alguns poucos vestígios das estruturas de patas que existiam no passado. Isso representa um órgão vestigial. Ao longo do tempo, as descobertas científicas de Darwin e Wallace provaram-se corretas. Todas as espécies, inclusive nós, estamos em constante processo de evolução. Não percebemos isso porque o nosso tempo de vida é insignificante em relação ao tempo necessário para o surgimento de uma nova espécie. Mas compreender esse processo é essencial para entendermos que somos parte da natureza. Temos muito mais em comum com outros seres do que imaginávamos. E respeitar esse passado é respeitar a vida. Música 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 Música